R$ 2,00 ou um carro abandonado misterioso? R$ 2,00 Tem até medo desses carros teus Deixa ela ir pra frente um pouquinho, vai Só isso aqui, ó Por que você fala isso? Porque depois que pegou isso aqui, tanto de carro que apareceu Legal, isso é bom O estado deles não é legal Bom pra quem, né, Luca? Dessa vez o carro abandonado, sim, tá abandonado Por muitos, muitos anos, do jeito que eu gosto Quantos anos? 6, né? Quantos anos, gente? Eu esqueci Você sabe quantos anos é? Porque tá parado? 10, né? É 10? Pela conta do documento que tá parado e pelo estado dele Pelo que o pessoal falou, é 10 anos A gente só viu uma foto, né? E dessa vez é aqui na cidade, não é na roça Mas isso não quer dizer nada Que esteja mais fácil, vamos lá ver Nossa, dói É um carro novo dessa vez É um carro novo Ah, não Rapaz Nossa, dói O Beto tá aqui quanto tempo? 6, 7 anos 7 anos 7 anos aqui, né? E quando, quanto tempo que ele não anda? Ah, é isso mesmo É mesmo? Não foi isso Só isso, 7 anos Deixa eu ver Tá novo, né? Tá amofado aqui, ó Tá amofado Nossa, mas é caseira, né? Cê é de aranha, ó Mão de gol, sabia? O que que é mal de gol? Porta não abre? Tá caseira ainda Essa cara de espanto daí? Tá com cheiro forte Essa pintura aqui com essa seiva de árvore Não sei se sai Isso aqui é um pé de jabuticabeira, ó E também o retrofitor tá desconjuntado Nossa E o para-choque também, né? Para-lama, né? Para-lama, para-choque Tem um estragadinho aqui, ó Mas é normal de gol um para-choque Nossa, será que na fruteira tem algum solvente? Porque tá na lata, ó Olha que tanto de mato O motor O motor dele é novinho, Dayana Novinho, porque quando o pai comprou ele fundiu Ah, é? Aí o pai... Não, o rapaz arrumou O pai veio de lá pra cá pra mostrar o carro pra mãe Ele fundiu o motor Aí ele fez o motor pro pai Um boletinho Zerado de carga, né? Esse é oi Ele quer pedir muito, né? Esse aqui é ar-condicionado? Esse aqui tem, né? É Bom, hein? 1.6, 1.0, o que que é? 1.0 Mas anda, viu? Anda muito, né? Está novo, está novinho Está zero por dentro Desafio, é fazer ele funcionar ele aqui e andando nele Conseguimos? Não é, Henrique? Só encher o pneu e... Bora? Você não vai aproveitar e levar o Fusca também? Levar o quê? O Fusca Cadê? Aqui não, hein? Que ano que é? Ô Henrique, já fica atento Eu já estou segurando a ferradura da sorte E o Fusca não faz assim O Fusca não presta, não Ah, não, sem o Henrique falar isso Olha o que tem de pé aqui do Fusca na cima Nossa, vamos lá Que ano que é? Fusca 82 Suais, caixa de ar, papel de folião Mãe de frente Olha o Kinder Obo, hein? Fusca e Pereira Vamos lá Bom, hein? Bom ou não? Isso é bom, hein? Você pode dar o Fusca de brinde, né? Você pagou os documentos Ele está limpando aqui, ó Fecha a porta Abre o vidro, Henrique Fecha a porta e abre o vidro Tá Me deu azar Não tem nenhuma jogo de cabine Não vai Isso aqui é tira Tinha Tinha Ixi Vou ter que usar a minha super força Aí Vou ajudar Chega pra lá, Luca A gente tá lá dentro? É Ah, então é isso Aí Cuidado ali, você tá vendo? Com o poste ali Com o postinho ali, ó Agora vai dar E o cheiro? Nossa Vai cair na vida uma vez, ó Aqui de fora parece que tá mais sujo ainda Nossa Ah, o vidro não tá abrindo, não? Como é que tá o cheiro aí? Não tá, porque é vida elétrica Ou, toda vez é eu no Fusca do Carão Eu que tive que ir No 147 Você que é a nossa cobaia Nossa, não vai enxergar nada Eu sou bom de nariz Porque o meu nariz é grande, hein, cara O Henrique veio primeiro Pra ele tirar todo o ar Não, olha aí Mofo Borolado 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 Um T de aranha Morro de medo de aranha Esse foi um aranha aqui Meu, aqui rato É Não tinha mais aranha, né? Eu tenho medo de aranha Aí, Henrique Corroga pra direita Tudo Aí Aí, mantém Alinha Força Bora virar um pouquinho Hum Vai ter que descer aí de novo, não é? O pneu tá bem murcho Ah, é a caminhonete, gente O Dick não foi levar a Kombi Você viu, né, Beto? Não viu, né? Bateu Eu vi Mas tá com o meu trabalho ali De que buscou, credo Travar as rodinhas, né? Oh, atrás desse banco aqui tem um Um kit de resgate Um kit de resgate Um kit de resgate O que que você tá chorando aí, né? Boa sorte Não, o pai conversou com o rapaz ali Falou assim É Caixa e câmbio do meu ônus Estragou, você não tem outro lá, não? Aí eu já lembrei da caminhonete que o Luco me deu Nossa Também tô precisando de outra caixa Deu umas barradinhas aqui Ou será, Beto? Bateu aqui, não? Você emprestou pro Henrique, não? O Henrique vai bater? Nossa O maior cupim de ferro tem Ó, vocês respeitam aí, hein? Com os elétricos, viu? É, uai Ó, falar pra vocês Só lavar não vai adiantar, não Cara que vai, daí vai sair essas poeiras aí Mas olha aqui Isso aqui é spray vermelho, né Luquim? Nossa Ô, mas aí o que me chama atenção é o carro tá muito novo por dentro, cara Ô, isso que é bom, porque por fora eu acho fácil arrumar por dentro, eu acho difícil, é muito detalhe Mas na hora que lavar, daí vai vir o resultado, vai chamar atenção, viu? Você tá criando expectativas, eu já te falei, é melhor surpreendente que você decepcionar Esse aqui é um Gol de quinta geração, é um carro que dá pra você andar de boa Um carro que não vai ter problema igual os carros velhos, né? É um carro mais novo, daí Que ano que é esse carro, cê sabe? 2010 2010 Olha que beleza, cara Não tem que ser nada, Henrique, nós não tem O meu dedo é podreinho pra carro Igual o Luquinha Tamo junto Nossa senhora, que bagunça O que que cê tá vendo aí, daí? É um pneu ganhou de brinde aí Sério, quem vai dar de brinde? Não Ah, não dá não, né? É um presente grego Nossa Mas pra você não é nada Não quer não, cê quer pra você? Uai, acho que não Pra eu não querer, o negócio tá feio, né? Tá feio Mas pra você que arrumou o fusco do carnão, não é nada O fusco do carnão tá fácil, aí só tá você É Não, mas foi fácil, hein? Olha aqui, barulho de carro novo, velho Depois de sete anos parado, rodou O pneu murcho Nossa senhora Enxergando nada? Nadinha Ah, pode ir com o portão aberto, tem espaço aqui Só não bate, o louco Comecem as lavagens Pra fazer outro rolo Agora é colocar ele pra dentro aqui Então começam os trabalhos, não vai ser fácil, não? Hein Henrique, você vai me ajudar? Não? Não, tá muito sujo Mal, hein? Tá, agora soltar ali Vim de ré E ficar dentro do barracão, eu acho Tá, que é bonito por dentro, né? Gostei, hein? Tá sujo Tá só sujo Olhei pro pai que parece que o pai dele é do Gol G4 E falou que não, hein? Lembra assim? Ah, lembra, mas é maravilhoso É, bem diferente Tio Luquinha, só dá umas manobras Cuidado com a escada Que que é Henrique? O que que é? Foi Henrique que falou assim Não é que tem melado Não, eu pus uma mão aqui Melou a minha mão tudo Quando o carro entra aqui pra garagem Pra nossa oficina Quer dizer que não tem mais volta A gente que lute Vou jogar aqui que dama nele Tá parecendo mesmo o Goku com sua roupinha laranja Obrigado E olha só, esse carro aqui é um carro 2010 Que é um carro novo em vista dos outros que a gente pega Mas não quer dizer... Ah, Dante Luquinha Tá ruim mesmo Tá tão difícil quanto a ruim do mesmo jeito E aí, você acha que a gente teve muita margem de lucro nesse carro? Eu puxei aqui a tabela dele da 22,5 E aí que o meu pai comprou ele 5 mil abaixo Então dá 17,5 Não é isso? Não me engano? É isso Acho que é isso, 17,5 Então eu não achei uma margem Ia ser muito grande Só que o que acontece Ele tinha também débitos no documento Rabiscava 7 mil reais aí de IPVA Enfim, tem uma multa ali também Só que aí meu pai Eles descontaram Com o meu pai pagar, entendeu? Então querendo ou não Saiu por 17,5 Temos pouca margem pra trabalhar eu acho Ou então pouca margem pra fazer um rolo Nas galinhas, nos porcos Vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui com esse gol Gastando o mínimo possível Porque querendo ou não A gente não tem muita margem E eu não sei se vai tinta nele todo, Tiloquinho Vamos lavar pra descobrir Não faço ideia como é que tá essa pintura Na hora que a gente lavar você vai ver Vai ser... O teto e o capô com certeza Tá condenado, né? E o que que leva a parar um carro desse, né Tiloquinho? Querendo ou não É um carro muito bom, né? Um carro novo É um carro bonito Então O que acontece? O pai do colega do meu pai Veio a falecer E desde então pararam o carro dele Então Será que lindo? Pararam rodando, né? Ainda pararam debaixo de uma árvore ainda, tem base Nenhuma árvore comum não Em pé de abuticabo Em pé de abuticabo Que é pior ainda Então o primeiro desafio é ver se vai limpar o gol E depois a gente vê se o motor, Luca Um problema de cada vez Então vamos ver então Então bora Chegar, Luca Com esses carros Fala pra mim Vai ser um giga, vai ser... Não tem fim não, sabe? É um ciclo sem fim, cara Que rico, Luca Tô igual o pica-pau Eu não aguento mais Não aguento mais Eu já não sei se a gente tá vivendo ciclos ou circos Que que você acha? Circos Circos Nossa Esse palito até frio Nossa Quebrou Tá seco Se fosse qualidade original não tinha quebrado É, exatamente Que horror Que horror Que horror Que horror Nossa Senhora Nossa Senhora Ó, o que tinha de resíduo sólido falando assim a gente tirou pra facilitar o produto chegar na sujeira mesmo né, porque tá numa camada de folha de jabuticaba, você viu? Tiloquém de terra... Então agora eu vou usar aqui o Vex da Vonix que é um limpador pra motor, queridinho do Henrique, eu acho que é o preferido dele né Henrique? Quase que não sai meu nome A língua tá meio enrolada com a desse aparelho, ele tá louco, ele não tira esse aparelho mais, hein? O cheirinho é bom O cheiro é ótimo, cheiro de bala, né? Uhum, bala de menta Ele tem na versão também 500ml, que já vai direto Mas como o motor tá triste eu prefiro diluir Eita pelga, o que você achou tio peruca? Ficou zero Que que é isso, hein? Olha o tanto que o vermelho, é um vermelho vivo, não tava dando pra ver nada Debaixo daqui é a terra, daqui é um monte de folha, olha isso O motor tá molhado ainda Depois eu vou secar ele e aplicar ainda um verniz de motor Pra proteger, dar brilho e ficar bem bonito Bem mais bonito que já tá Só que aí eu vou fazer por último, porque a gente lavar por fora Certeza que vai cair alguma coisinha aqui nesse look Então vamos deixar fazer esses detalhes por último Mas olha que lindo, cara, que motor zero Nossa, ficou muito bom, Luca, muito bom mesmo Tomara que seja esse resultado também na parte de fora Não sei Será? Olha que sujeira de sete anos Meu Deus Tá derretendo Tô usando aqui o delete nessas borrachas e pra plástico também Olha aqui Tá sujando, tá? Tá doido, hein? Meu Deus Encardido Enquanto a gente vai fazendo esses cantinhos aqui O shampoo desengraxante do citron tá agindo Pra ver se ronca essa seiva, Luca Mano, é muita sujeira Acho que sei que eu vou tirar, Luca Vou tirar? Nossa, que nojo, olha Que nojo Carregou arroz E aí E aí O tio Luquinha sempre rouba essa parte do serviço de mim, na hora de restaurar os vidros com o Prisim da Avonix, porque ele devolve a transparência dos vidros. Aqui o tio Luquinha já fez, olha só o quanto fica bom, e tava encebado, sério mesmo. E o serviço é bom de fazer, né, Luca? Terapêutico. Sei lá, viu, Luca, o Gol a gente já lavou, fizemos pra lavar, já lavamos, mas não gostei não, viu? Não sei, não sei o que vamos fazer. Vamos terminar de restaurar os vidros, também tem os emblemas, também pode passar o Prisim, que vai dar um tchan nos cromos. Vamos ver o que a gente faz, Luca, tá sem condição? Trazer não, não. Então deixa comigo. Cuidado pra não secar, enxágue-se aí primeiro. Olha, o arbre aqui, ele caiu aqui, Luca. O que é que você acha na lavagem? Vai ficar bom? Não, mas eu achei que ficaria melhor, você não acha não? É, não salvou muita coisa não. Eu acho que no polimento vai salvar muita coisa, mal que mata, tá vendo? Paralão quebrado, o para-choque também tá quebrado. Você sabe o que aconteceu, Lúcio? Fiquei sabendo. O ex-dono do carro saiu, furou o pneu e tal. Em vez dele trocar, não. Aí ele veio batendo aquele pneu tudo arregaçado e foi amassando aqui, ó. E amassou até a porta do pneu, não pediu? É. Era só trocar o pneu. Agora é só lavar aqui, ó. Roda com o pneu e finalizamos, finalizamos. Realizamos a parte mais próxima do serviço, hein, Lúcio? É. Tem mais coisinha, não tem não. Tem mais um cabo, né, por dentro. Vou fazer uma coisa que você vai odiar. Quem, eu? Tem que ter medo. Olha, não tem nada pior do que você dar seu melhor num serviço. Chegar lá, não ficar como que você imagina, gente. É terrível. Fiz a pré-lavagem, fiz a lavagem e olha que pintura feia, pintura fosca, zero reflexo. Ficou assim, terrível. E aí eu pensei, por mais que o carro tá batido, saiu tinta por conta da seiva ali da árvore da jabuticaba. Falei, não, vou passar uma cera cleaner pra puxar um brilho. Mesmo assim, não deu certo. Bom, não é que não deu certo. É que não ficou do jeito que eu queria ainda. Puxou um brilho, mas mesmo assim a pintura tá muito grossa, gente. Eu não sabia que árvore judiava tanto assim do carro. Meu Deus do céu. Olha aqui essa parte lateral do gol. Gente, tá terrível, sério. Nunca vi uma pintura tão ruim assim de um carro tão novo. E aí que eu pensei assim, não, vamos tentar outra coisa então sem ser a cera cleaner. Aí eu consegui puxar esse brilho. Na força do ódio, o tio Luquinha tá me ajudando. Vamos ver o que que é. E aí E aí O para-lama aqui tá todo arregaçado? Tá. O para-choque todo quebrado? Todo quebrado. Pintura saiu em vários pontos por causa do jabuticaba. Olha o caputinho de ação. Teto também. Foi a parte mais prejudicada. Saiu muita tinta? Saiu muita tinta. Mas pulimos o carro? Sim! Eu não queria não mais. Mas ficou bom? Não. Se vocês me perguntassem se compensa, eu não sei. Mas... Eu acho que compensou. E olha que você não queria fazer, hein? Não. Ficou bom. Ficou brulhando. Tem só esses detalhezinhos aqui, mãe. Coisa à toa, né? É o que acontece. Onde a jabuticaba foi caindo, foi ficando. A tinta foi saindo. Eu nunca vi nada parecido. Mas como a gente lavou o carro e ele ficou todo fosco. Você viu como é que ficou fosco? Eu falei assim, eu não consigo entregar esse serviço. A ideia aqui é inicial, pelo menos não é pintar por conta da pouca margem de lucro. Mas... Eu falei assim, tio Luquinha, eu não consigo entregar essa pintura fosca. Vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. E compensou. Olha. Lateral aqui. Olha aí, que maçã do amor. Olha o reflexo agora, tá? Não tinha reflexo. Tava completamente fosco. Um vermelho fosco, né? Como se tivesse envelopado. Tava... Precisa de uma queimadinha, assim, né? Gente... Um carro tão novo, assim, tá tão judiado. Mas, tipo assim... Eu acho que não importa qual carro a gente tem. Não importa como o carro tá. Eu acho que ele tem que ser bem cuidado. Eu penso sim. Então, missão dada e missão cumprida. Mas eu consigo melhorar ainda mais. Vendendo? Não! Olha aqui o tanto que a lanterna tá sem vida. Olha só. Tá bem fosca. Então, eu acho que a gente consegue lixar. Igual foi com todo o carro. O carro inteiro a gente lixou na 2000. E veio pulindo aqui com o produto de corte que eu vi a cut da Vonix. Agora, a lanterna, Luca. Eu acho que se a gente fizer a mesma coisa, quanto aqui, quanto no farol, já vai dar outro tcham pro carro. Ô, que judiação. Olha aqui. É muita marca da árvore. Olha isso. Mas, pelo menos, tá brilhando. Esse carro ainda pegou um carro também, viu? Então. E encerado, viu? O carro tá encerado. Usei uma serinha aqui da Evox. Carnalbo Peixe. Peste Wax. Os nomes difíceis, né? É uma cera protetora. O Golzinho. Agora, você não vai passar por isso mais não, viu? Tadinho. Tá protegido e tá limpo. Que bonitão. Olha que ela tá brilhando, rapaz. Tadinho, tcham, 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 tcham. Agora sim, a parte de fora fechou. Tá tudo brilhando. Porém, não tenho muito o que comemorar. É o interior mais mofado que eu já mexi no meu canal. Olha isso. Esse forro de porta aqui, ó. Mofo. Aqui embaixo. Não quebra sol. Porque de sol não tem nada. Porque tá cheio de mofo. Muito, muito mofo. Então, tem um trabalho longo a ser feito. E você não tem ideia do tanto que o cheiro tá forte. A ideia é desmontar tudo. Pra fazer uma limpeza ali de fora dos bancos. Se eu ficar muito tempo que eu não aguento. E também tem um acesso melhor no carpete pra deixar tudo limpinho. Desinfectar esse carro bem desinfectado. Porque sete anos parado lá não é fácil, não. Tem até medo do que eu vou achar dentro desse carro. E aí, o banco vai muito pra frente. E tem chegado aqui pra trás, tu me ajudava. É, é verdade. Vai te fixar os bancos lá, ó. Deixa eu ficar o máximo. Aqui é o trilho. Não, era pra ele ter saído já. Pra trás ele não vem, ele vai só pra frente. Ah, joga ele todo pra trás. O que é isso? Eu acho que ele é o contrário. Pelo que eu olhei no trilho ali, é... Baca! Falei. Descobrindo ao vivo. Porque normalmente é da frente pra trás. Inimiga da coordenação de tirar bancos. Olha aqui, tava vendo um pedaço que passou despercebido, sem polimento. Olha aqui como tava. Agora olha como tá. Nossa, fez muita diferença. E aí, Lucas, você que não queria polir, hein? Olha aí como eu ia tá sem condições. Olha só, o banco não tá muito sujo, ainda bem. Só que eu imagino quantas bactérias deve ter nele. Por isso que eu quero higienizar. Nossa, tá lindo o banco. O importante é sair, Lucas. Pedor! Sempre devolve as porquinhas com os parafusos. Eu falo, devolve os porquinhos. Os três porquinhos. É os três, né, ó. Aqui no caso é os quatro porquinhos. Não, de quatro porquinhos não. Então é os três porquinhos mesmo. É os três mesmo. A aspiração do carpete ficou de babá. Ficou muito bom. Não tinha folha e jabuticaba aqui. Igual tá o carro inteiro. Agora tem que clavar esses mofos. Enquanto isso, o tio Luquinha garrou ali no banco. Passou o produto, tá esfregando. Mas que caos que tá essa oficina. Olha o que a gente comprou esses dias. E tamo instalando só agora. Um elevador de quatro toneladas. Chega de ralar debaixo de carro, tio Luquinha. E quatro toneladas dá pra levantar até a tua combose, hein. Porque juntando as massas ficou pesada. Ficou bem mais pesada agora. Muito pesada. E já falando a combose do tio Luquinha, logo vai sair o final dela. Só não consegui fazer antes. Porque a gente tá pra receber umas pecinhas que faltam ainda. Que é o forro de porta, umas pecinhas do banco ali. Então sem essas peças não tem como finalizar. Por isso que eu coloquei o gol na frente. Também, né, tio Luquinha? Se eu não fizesse, o que ia acontecer? Queria ir embora. Queria ir embora antes. E eu queria muito lavar esse gol. Queria muito essa engrenca. Então logo menos a combi tá pronta pra você ir pegar a estrada e pescar. Vou mesmo. Enquanto isso, que cor será que vai sair esse banco? Parecia que não tava sujo, né? Só parecia. Peraí, do que água imunda. Agora é jogar o Bactran da Avonix. Pra eliminar 99,9% das bactérias, Luquinha. 99,99% que eu vim de conferir. É isso mesmo. Fora o cheirinho bom que dá. Clareia o tecido. E também deixa o tecido mais macio. Aí isso aqui a gente pulveriza. E deixa secar. Tá bom, Luquinha. Só um pouquinho, Luquinha. Exagerado. Exagerado. Seteando parado. Agora deixar no sol secando. E bora pro desafio do interior. O que que foi o Daidai Repolho? Daidai Repolho. Eu não sei se vai sair esse humor fácil. Só tem o Sintra e um sonho. Olha lá. E um pincel. O Sintra, um pincel e um sonho, Luquinha. Tá bom. O Sintra já tá ótimo. Tem pontos que arrumou tanto por dentro assim. Mas eu acho que deu certo. Não parece? Parece que foi. Tô frenando a todo o que eu te falei. Tem vibe? Tô mostrando a língua pra você. E é todo, Luquinha. Mostra. Um, dois, três, quatro. Esse que também saiu. O Sintra começou a colar, né? Então, começou a colar a minha cola. Acabou. Então, vamos limpar amanhã na escola. Esse cara... Tô cipando murcho, que é louco. Nunca pegamos um painel que ficou tão novo assim, hein? Tá, louco. Ficou chique, hein, louco? Ficou bom, viu? E o cheiro, hein? Agora eles ainda cheiram bom. Agora só que o desafio é tirar o bolor do carpete. E não é pouco, não? Murcho, mas ficou muito. Olha, você vê? Joga água em estufa. Acho que vai dar certo, Luquinha. Ai, eu vou encaixar o pé no meio. E aí, eu vou encaixar o pé no meio. Então, tem que ver se a gente bateu, vai ter rolado com o chão. Meu Deus. Eu nunca vi um interior tão novo desse jeito que a gente já mexeu. Interiorzão intacto, sério. Os bancão ficou muito bom. O painel tá perfeito. A parte traseira aqui também. Olha isso. Nossa, Luquinha, o carro mais novo que a gente já mexeu. Só que agora tem uma coisa que tá incomodando. Só que também tem solução. O tio Luquinha já tá com a solução em mãos. Leite condensado. Esse tecido aqui do forro de porta, saiu todos. Aí, a gente vai colar. Colocar aqui por dentro, sabe? Pra ficar do jeito que era pra ser. Não sei por que que saiu. Aí, o tio Luquinha passa uma cola aqui de contato. A gente espera uns minutinhos e cola. Aí, sim. Eu já fiz uns outros, ficou muito bom. Se um dia esse tecido saiu, Luca, eu não me lembro. Quem viu, mentiu. O que você achou? Ficou bom, hein? É, né? Por que que para o carvado a jabuticabo? Não sei. É, melhor o trabalho, Beto. Eu não me lembro, mãe. Teu muito trabalho, muito trabalho. A pintura. A pintura, ela não voltou. Eu tive que polir, você acredita? Não sei, não vai pintar aí, não. Não, não sei. Eu queria, não. Olha aqui o jeito que tava a pintura. Não, vou pintar o capô. Não, eu tento também. Só ligar, eu vou fazer rolo dentro de igreja. Do jeito que tá aí, seria melhor. Olha aqui o jeito que a pintura ficou. Essa parte que eu não puli, não. Aqui, ó. Tá vendo? Tava assim inteiro. Ai, não é, puliu? É melhor, olha. Olha, puxou pelo menos um brilho. Se quiser comprar de volta, não é, de 20. Compra, bobo. Vai falar que você não animou agora. Não. 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 Olha, eu não vi um motor limpo aí. Abre aí. Ainda vou passar um verniz ainda. Ih, mas tinha folha nesse motor. Folha, jabuticaba. Muita formiga com aranha. Tirou essa parte aqui. Tirei a churrasqueira. Muita formiga. Tinha formiga na tampa de combustível com arroz. Agora vamos aumentar a fita do golzinho. Por último, mas não o menos importante. Eu sei se ele liga, eu não sei. Mas o motor vai ficar bonito. A verniz de motor da Avonix de spray. Comprou um trem disso. O link tá na descrição pra você se quiser comprar, viu. Esse aqui, Convexos, é a melhor dupla que tem. Convexos é limpador de motor. Depois dá o grafinado com o verniz. Ah, ficou perfeito. Olha isso. Olha, Luca, passa uma teia de aranha aqui na palavra, Luca. Ih, não. É tão difícil achar palavras que expressam o quão bom ficou esse gol. Depois dessa trabalheira aqui no golzinho G5, merece um antes e depois. É uma pena. Nesse paralâmico, para-choque. E a pintura do capô da saída, senão tava assim, perfeito. O retrovisor aqui também, vamos comprar não, hein. Tá esperando chegar o retrovisor que eu já comprei. E umas palhetas novas. A palheta tava podre. Mas foi tirando ali, ah, foi caindo o look tão podre que tava. Muito velho, a ouvido ficou muito bom, transparente. Pintura lisinha, embora, né. Né, jabuticaba? Não sabia que jabuticaba são tão perigosas. No mais, ficou perfeito. Porta-copo funciona. Freio de mão funciona. Ué, essa capinha aqui tá meio ruim, Luca. Tem que arrumar isso aqui. Aí, ó, a FIP do carro pode pedir o que ela vale. 22,5. Vale isso tudo? A FIP, é. Mas também tá bonitão por dentro, né? Limpo. Os bancos todo mundo. Pode até lember esse painel, Luca. Ah, não. Não engano. E antes desse Gol ir embora, que eu tenho quase certeza que ele já tá quase indo, inclusive um colega do meu pai já falou assim, ó, manda a foto do Gol ir, já vê como é que ficou. Manda vídeo. Manda vídeo. Eu tenho certeza que já tá esquemando alguma coisa. Mas antes disso, a gente precisa fazer uma troca de óleo, revisar umas coisas e tentar dar partilha. Porque esses motores não podem ficar muito tempo parados. Querendo ou não, vai estragando tudo. E esse é meu medo, porque eu acho que o motor de Kombi, motor de Fusca, pode ficar parado que ele vai ligar agora, esses motores mais novos. Vai dar certo aí. Não sei dizer. Miro carro que você mexeu que, ó, funciona. Tudo funciona. Menos motor. Não, não sei, né? Eu acho que vai funcionar. Ah, não sei. Então no próximo vídeo a gente vai descobrir se o motor vai ligar ou não. O que você acha? Comenta aí. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tem bateria aqui. 105.000 km. Será que tem buzina? Tem buzina, eu ia trovar.